E você morre, deixa desistir A partagem, tu és uma droga A partagem, tu és uma droga Tu és uma droga, não dá pra consumir Tu és uma droga, não dá pra consumir Senhor, onde é que o sol está? Ai, meu Senhor, o bom de cada dia Ai, meu Senhor, o bom de cada dia Se tem um futuro, não te quero aqui E você morre, deixa desistir A partagem, tu és uma droga 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 Eu vou dar nada a frente, eu vou dar nada a frente